O vendedor de Siraí e a Bairu PT, o serviço de saneamento do município de Dili, atualmente a lixeira fatem. O vendedor de Siraí e a Bairu PT, o serviço de saneamento do município de Dili, atualmente a lixeira fatem. O vendedor de Siraí e a Bairu PT, o serviço de saneamento do município de Dili. O vendedor de Siraí e a Bairu PT, o serviço de saneamento do município de Dili. O vendedor de Siraí e a Bairu PT, o serviço de saneamento do município de Dili. O vendedor de Siraí e a Bairu PT, o serviço de saneamento do município de Dili. O vendedor de Siraí e a Bairu PT. O vendedor de Siraí e a Bairu PT, o serviço de saneamento do município de Dili.